Olá, sejam muito bem-vindos! Então nós aqui decidimos o quê? Abrir uma lojinha de bolo porque tá faltando dinheiro tanto sem grana, sem nada, e bolo é uma coisa que é gostoso, não sai da moda não sai de nada e assim, o designer, meu amor, é com a gente mesmo, então venha ver maravilhosos bolos incríveis do Barbie Shop vamos lá Seu filho adora a Toy Story é paixona décimo pelo Toy Story, sabe aquele carinha lá? Buzz Lightyear então, nós temos um bolo incrível do Buzz Lightyear um bolo totalmente realiza, exatamente igual, olha pra um, olha pro outro olha pra um, olha pro outro oh meu Deus, é o mesmo bolo é o Buzz, é o Buzz em bolo e o bolo em Buzz, entendeu? Por quê? Porque o Buzz Lightyear é exatamente esse bolo então, alegre o seu filhote alegre, sua filhota e compre esse maravilhoso bolo do Buzz Lightyear porque aqui, a gente sabe o que faz quem aqui não gosta do Monstros S.A.? todo mundo adora o Monstros S.A. não é mesmo? sabe o Sully? aquele gordinho, bonitinho e fofinho nós fazemos um bolo dele é um bolo que a gente praticamente arranca a cara do personagem e coloca no bolo e recheia de chocolate ou do sabor que você quiser então, compre o nosso bolo do Monstros S.A. ou melhor, do Sully a princesa dos oceanos a magia dos mares aqueles cabelos ruivos brilhantes e maravilhosos quem é? oh meu Deus, é a pequena sereia a pequena... oh será? é a pequena sereia olha esse bolo da pequena sereia olha a realidade é quase um aquário é quase Atlantis é quase um mar de tão realista que é então, compre esse maravilhoso bolo arquitetado arquitetônico todos os arquitetos de bolo que existem no mundo da pequena sereia ótimo perfeito leve para a festinha dos seus filhos piu e tic tac, tic tac quem gosta de trem? todo mundo gosta de trem? não, não é todo mundo mas se o seu filho gosta de trem ou se você gosta de trem por que não não fazer um bolo de trem da Maria Fumaça? ou de qualquer fumaça ou de qualquer trem é um trem perfeito realista otimizado assim, olha é quase uma xerox é quase uma impressora 3D foi ali, ó imprimiu recheou enfeitou e se deliciou então, compre o nosso bolo de trem e seja feliz com a sua Maria Fumaça piu e para você que está malhando o braço há anos na academia e o seu braço cresceu criou músculos e você olhou e falou meu Deus eu preciso fazer um bolo do meu braço um bolo de muque músculos eu preciso fazer um bolo desse então, vem agora nós mande uma foto do seu braço e que nós podemos fazer um bolo totalmente igual o seu braço é tipo um clone as pessoas vão ficar até meio assim de comer e falam assim meu Deus será que é o braço dele? ou será que é um bolo? ai meu Deus que desespero mas não tem problema ele é apenas recheado com qualquer coisa que você quiser pode ter picles alface cebola cenoura e chocolate é o que você quiser dentro do seu muque de bolo você conhece a Frozen? é a Frozen é maravilhosa mas eu não vou falar dela eu vou falar do que? na piscina de porquinho a piscina de porquinho é ótimo pra quê? pros porquinho nadar vai lá vai dar um mergulho tem as vaquinhas também pode dar um mergulho porque é lama a gente faz chocolate de lama faz o porquinho a banheirinha olha sensacional mais sensacional que isso que você ir lá na fazenda e ver um porco de verdade não é mesmo? mas já que você está na cidade o melhor que a gente pode fazer é esse bolo incrível e maravilhoso pra você se você ou seus filhos adoram pônei porque pônei é legal e todo mundo gosta de pônei então liga pra nós que nós fazemos um incrível bolo pônei ele é um bolo totalmente pônei a gente pegou pônei e tipo mano colocou no bolo porque é assim entendeu? muito legal porque o pônei é um bolo de pônei perfeito recheado com o que você quiser então você gosta do tchubaca? então dê uma olhada no nosso bolo tchubaca ele saiu do Star Wars e veio pra cá pra quê? pra ser bolo ele falou assim não, agora eu quero ser bolo e saiu o próprio tchubaca na mesa do seu aniversário ou do aniversário de alguém porque bolo com designer perfeito é aqui no barbie shop então se você gosta do presidente dos Estados Unidos o Trump liga pra nós que nós fazemos um bolo dele é como se ele estivesse ali é tipo aquela coisa de característica de desenho de característica pra desenhar o rosto é o cloning é o cloning é perfeito então leve o Trump pra sua mesa no seu aniversário ele é lindo perfeito maravilhoso e super realista Trump tá felizão com esse bolo todos nós gostamos do Pikachu não é mesmo? porque o Pikachu é muito legal é muito legal então leve o bolo do Pikachu pra sua casa é o Pikachu a cara é um pouquinho meio assustado por quê? porque é o semblante que a pessoa quer então faça o Pikachu meio assustado pra você por quê? porque ele é um Pikachu e não é porque ele é um Pikachu que ele não se assusta então leve o Pikachu pra sua casa para o seu aniversário e cante parabéns em volta do Pikachu e se você gostou de algum desses bolos do barbie shop clique para nós 01832.000 ligue porque aqui é tudo desqualidade nós sabemos muito bem o que fazer para te satisfazer ok? então é isso aí estou esperando me ligue beijos tchau tchau